E com um aumento tão expressivo nos derivados do petróleo, o etanol volta a ganhar destaque. Mesmo assim, apenas em quatro estados o combustível é mais vantajoso do que a gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro do etanol nos postos do país caiu mais de 8% neste ano. Esse cálculo ainda não contempla os reajustes praticados nesta semana, quando muitos postos aproveitaram a carona da alta da gasolina para aumentar também o etanol. Para o motorista, vale a regra. O litro do álcool deve custar menos de 70% do preço do litro da gasolina para compensar. Segundo a ANP, isso ocorre atualmente em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Para os paulistas, essa relação está em 69%. Ou seja, vale a pena mudar para o etanol. Mas ainda em Mato Grosso, onde o derivado da cana custa 65% do preço da gasolina.